Aí, ó, agora eu comecei a gravar, hein? Já comecei a gravar. Cinco segundos... Você acredita que eu tinha até esquecido desse bagulho da gravação, cara? Aí, bora. Final do capítulo 2. Pode vir, rainha do cubo bonito. Ó a fenda. É fenda isso aqui? Não, não é não. Eita, olha lá. Botou um raio no cubo dela. Já pode atirar nesse cara aí? Ainda não. Eita, olha. Vai explodir o cubo dela. Eita porra. Ela vai vir pra cá, ó. Ela vai vir arrebentando. Olha o grito dela. Entrou bonito no cubo, hein? Olha o tamanho dela. Não se aproxima! Peraí, Edgar. Entrando na frente no caralho. Olha, olha, olha. O que é isso? É Vingadores? É Vingadores. Olha lá, abriu o buraco negro no céu. Alienígena. Tá invadindo, tá invadindo. Tá invadindo. Mano, olha o tanto de navima aí. Dá pra derrubar os pequenos. As naves. Dá pra derrubar. É mesmo, dá pra atirar nessas naves aí. Peraí. E nessas grandonas que tá aqui? Dá pra atirar? Caralho. Não dá não. Não, tá na nossa pequena. Nossa pequena. Não, vou só. A nossa pequena derrubei várias. Mano, eu não vou nem... Não vou nem tentar, que eu tô olhando tanto que essas naves aqui... Nossa, quebrou o escudo, mano. Ah, então bora atirar agora. Eita, tô tomando dano. Tomei dano, pai. Tô tomando dano, caralho. Vou morrer. Fale-se. Nossa, gente. Olha o Ricardo fugindo aqui. Eu tô pegando shield. No cubo, mano. No cubo? No cubo azul. É. Ae, bora. Caralho. Ae, o cubo azul, mano. Nossa, também shield. Também bala de novo. Chega da puta. Sem misericórdia. Sem misericórdia. Não, não, não. Ah, é? Sem misericórdia? Tá bom. Bora. Abre a mão. 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 Que isso, cuzão? Não, aqui ó. Olha lá o gigante lá. Você é louco. Alguém morreu. Ninguém morreu. Quem morreu. Quem morreu? Quem morreu? Ninguém morreu não, cara. Quem morreu? Ninguém morreu. Ué, abdução? É abdução? Cadê a arma? Tirou a arma. Enfim, não tem arma. Tirou a arma. Eita. Vamos morrer. Fodeu. Fode. Corre, negada. Não, então vou usar jutsu, caralho. Cadê? Jutsu de invocação. Bora. O outro querendo um abraço aqui. Ah, é o fim. Nossa, eu abracei o cara antes da cena. É nóis. Olha a ceninha. É o fim. Já era. Acabou. Adeus, capítulo 2. Acabou. Eita, vai destruir o cuba azul. Ah, não. Ah, já era. Fodeu. Enquanto isso, do outro lado... É o lado flipado, né, Edgar? É o lado flipado. Olha o Jones aí. Acorda. A Sloane. Olha o Geno! O Geno, caralho! O Jones! O Jones. O O FUODAÇÃO! Impossível, eu te vi morrer. WTF? WTF? Você voltou por mim? Você prometeu te amo. Eu também te amo. WTF? WTF? Tá bem? Qual é o plano? Bom plano. Atirem quem tentar me impedir. Te impedir de fazer o quê? Levar a gente para o outro lado. Peraí, o quê? Ah, achado não é roubado. É, não. Pode esquecer. Dá pra apressar o corpo. Está com pressa? Ajuda. É isso que eu estou fazendo. Console principal, desabilite o sistema dinoscópico. Comigo. E como é fácil isso? Dá o seu jeito. Falar é fácil, né? Conseguiu. Lergar! Iniciar fase 2. Lugas avistados. Caralho. Nosso bilhete de entrada Segurem eles Certo pessoal, pra trás A barra tá limpa Nos vemos do outro lado Ô visitante, mano WTF Eita Pessoal, me sigam até a ponte A gente vai ficar seguro lá Nossa, velho Caralho, que da hora É divertido Morrer pra não morrer, né? Vai ter exercício Deixem a porta comigo Esse fundação aí é monstro Beleza pessoal, vamos lá Mano, fundação é literalmente O The Lock, cara Eu só achava que ele ia fazer O personagem aleatório Não que ia ser literalmente ele, tá ligado? Vai ter que ficar ele Relaxa pessoal, deixa que eu vou voar Isso me ajuda Logo aqui, eu deixo fazer uma falta pra beber água já já Cuidado Olha o Ricardo na minha frente Me trafando Caralho Eu não Era adulto Ah, que dia, não é mesmo? Cuidado, a porta tá quente Tá aí, tá caindo Eita porra Esse é o epicentro da ilha, galera Estamos seguros aqui Tomou Ai, caralho Esse é o último Conseguimos Cadê minha arma? Então, talvez Eu tenha deixado cair No ponto zero Porque ela fica me obrigando a te salvar Você sobreviveu E trouxe os Lovers também A superfície tá perdida, mas aqui é seguro Você chama isso de seguro? Vai aguentar Isso aguenta mil vezes a pressão atmosférica Tá, mas e aquilo ali? Repare-se pra não Olha Nossa, velho Que buceta O Marshmallow aqui junto com o Nori Nossa, o Naruto na água, mano What the fuck Meu Deus Olha isso Mano What the fuck Naruto no evento de Fortnite, cara Como assim, mano? Na moral, não Que épico, velho Na moral Mano, olha isso, velho A rainha do cubo Tá virando a ilha É o flip mesmo Olha Na realidade ele tava afundando ela Não é ela que tava virando Ah, ela se fodeu, olha lá Aham, era ela que tava virando É tipo uma ilha nova, né? É Adeus, ilha do capítulo 2 Meu Deus Quantas coisas a gente jogou em você Tá ligado? Essa foi a história Olha a nova ilha, galera Capítulo 3 Olha isso, é louco, mano Olha a onda chegando Tem uma estota ali, hein? É a estota do fundação? Olha a onda 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 Eita Já era Já era Já era Já era O último dia já era Mano, que que isso? Que evento foi esse, cara?